O que é essa nova solução que a Policom está trazendo ao mercado? Ana, a gente está trazendo para o mercado o Policom Pano, uma solução de compartilhamento de conteúdo dentro de sala, de colaboração e anotação, para realmente enriquecer e permitir a colaboração com inovação, com discussão entre empresas. Como é que ela funciona e o que ela tem de diferencial? O Pano basicamente é uma solução que permite compartilhamento sem fio, a partir de qualquer dispositivo e esse é um dos grandes diferenciais. Seja seu tablet, seu celular, seu computador, durante a reunião, você compartilha conteúdo e até quatro pessoas podem colaborar simultaneamente. Então, te dá uma visão muito mais holística do que realmente você precisa discutir para chegar nos seus objetivos dentro de uma empresa. Como é que a videoconferência está sendo adotada nas empresas e especialmente no segmento financeiro? O segmento financeiro hoje é muito estratégico por toda a inovação que ele está puxando no mercado. E a agilidade, a necessidade de uma colaboração realmente eficiente, segura acima de tudo, tem trazido novas oportunidades para a videoconferência. Você tem o mercado das fintechs, você tem o mercado dos bancos que estão avançando em novas direções, em novos mercados, em novas oportunidades. E a necessidade de colaboração, de discussão e muitas vezes da uniformização de discurso passa por uma solução de colaboração eficiente e clara. Como é que entram as OTTs? Porque a gente sabe que há uma disrupção no mercado e as Fintechs são as OTTs de uma certa maneira, mas no caso da videoconferência, como é que ficam as ferramentas gratuitas, como Skype, como o próprio Facebook Messenger e todas as ferramentas que hoje têm vídeo? Como é que elas competem com as soluções de videoconferência profissionais? Num primeiro momento elas não competem. Eu acho que elas são um grande ajudante a trazer a cultura da comunicação por vídeo a todos nós. Isso é importante porque não está no nosso DNA muitas vezes. E essas ferramentas trazem um público novo para esse mercado, os milíneos que estão chegando se acostumam com esse tipo de ferramenta. Mas quando a gente move para o mercado corporativo, onde eu tenho por necessidade a alta qualidade da imagem, do som, compartilhamento simplificado e principalmente confidencialidade das informações, é fundamental que esse mercado migre para soluções realmente muito mais consistentes, muito mais profissionais. E aí nesse ponto que a Policom realmente se encaixa nesse mercado, não encontrando essas ferramentas realmente como concorrentes. O mercado de videoconferência sofre ainda com o dogma de que videoconferência é cara? Muitas vezes ainda existe essa sensação. E é por isso que é muito importante as empresas buscarem dentro do seu dia a dia, dentro do seu workflow, o que é esse caro. É mais caro você ter usuários com dificuldades de comunicação ou é mais eficiente, mais produtivo para a sua empresa você ter pessoas que podem se comunicar com várias localidades ou ter várias reuniões no mesmo dia com alta qualidade. Então esse estigma do caro realmente ele já foi rompido porque entendeu a videoconferência como uma ferramenta de custo, mas sim com a ferramenta de produtividade e eficiência no seu dia a dia. Ao permitir o compartilhamento de conteúdo, ao tirar o cabo do equipamento, o que isso muda na estratégia da Policom no movimento de massificação da videoconferência? Muda exatamente no que a gente até falou da produtividade. Quando você tem uma reunião local hoje, depende de conectar cabo e compartilha o conteúdo, troca de computador, vai para aquele e para esse, você perde um tempo nessa reunião muito produtiva, que poderia ser muito produtiva. Ao trazer uma solução que seja simples do início dela, ou seja, que o usuário sozinho possa dominar essa ferramenta, sem depender de helpdesk, de suporte, de pessoas que tenham ali a oferecer algum tipo de trabalho, você dá mais eficiência a essa reunião. Foca-se nos assuntos, foca-se realmente no objetivo daquele encontro. E isso aliado à videoconferência, então são duas ferramentas. Na sala eu resolvo uma grande colaboração interna. Com a videoconferência eu expando esse meu mundo para onde eu quiser. Aqui no SEAB 2017, ser digital é o grande mote. A videoconferência tem que papel nessa questão da transformação digital e do ser digital? O papel de realmente estar disponível em qualquer lugar. Eu acho que esse é o ponto. A gente não tem mais o escritório, a gente não tem a empresa, não tem o local onde eu quero atacar um mercado novo. E a videoconferência com as ferramentas que nós provemos hoje, ela permite essa presença onde eu desejar para uma reunião, para uma discussão, para adquirir novos mercados. Então há de se encontrar realmente dentro de todas as camadas de uma instituição financeira quais as aplicações que não são só da área afim, mas começam na engenharia, no planejamento, na distribuição, na logística e onde a gente pode agregar valor para que essa empresa seja mais eficiente na entrega do seu produto final ao mercado.